Vamos fazer artes? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos a mais uma aulinha passo a passo, dessa linda presilha aqui, decorada com rosa em EVA. Essa aqui é sem frisador. Eu irei ensinar sem frisador o passo a passo. Irei dar dicas, muito importante para vocês que são iniciantes, que precisam muito saber, ok? E peço que dêem um joinha aí ao final do vídeo, compartilhem, para que as outras pessoas também possam conhecer o meu canal. Afinal, estamos nesse mundo para ajudar uns aos outros, não é verdade? Porque sermos egoístas e não compartilhar, e não dar um joinha. Simplesmente compartilhando, muitas outras pessoas irão conhecer meu canal, irão aprender, irão fazer suas artes para vender. Não é verdade? Conto com a ajuda de todos vocês, ok? Vamos lá na nossa videoaula? Essas daqui, todas elas estão frisadas, certo? Essa, essa, essa daqui, essa presilha e essa, ok? E essa, não. Então, eu irei ensinar vocês sem frisador, que estão me pedindo muito. Principalmente as meninas do meu grupo do WhatsApp. Quero até mandar um beijo para elas, certo? Então, a pedido delas, eu resolvi gravar esse vídeo. É um vídeo simples, principalmente para quem são iniciantes de flores em EVA. E como também fazer suas rosas, decoração, sem frisador. Bom, é óbvio que fica diferente, não é verdade? Porque com o frisado, destaca mais, certo? Deixa eu ver se daqui dá para mostrar direitinho, ó. Com o frisado, destaca mais. E essa daqui, sem o frisado, fica bonita também. Até a folhagem, mas é diferente, certo? Então, temos duas opções. É óbvio que se vocês puderem comprar o frisador, ficará mais bonita. Mas também fica bonita sem o frisador, ok? Então, eu irei ensinar o passo a passo, certo? Então, aqui está a presilha. Ó, essa presilha aqui, de ferro, eu comprei por 70 centavos. Comprei 10, certo? 70 centavos, ó. Vende também na internet, mas aqui eu comprei aqui em Recife. Certo? Então, vamos começar sem... Fazendo a rosa sem frisador e a folhagem também, ok? Sem frisador. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro, certo? Vou ligar aqui a chapinha, pegando minha chapinha, certo? E essas daqui já estão dobradas as pontinhas, sem frisador, olha. Certo? O molde daqui, da rosa mirim, está no meu blog. O link do meu blog vai estar disponível logo na descrição do vídeo, ok? É só clicar lá e salvar a imagem e imprimir na folha A4. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a dobrar. Deixa eu botar pra cá. A dobrar as pontinhas, ó. Esquenta aqui. Eu já tenho ensinado nos meus vídeos anteriores, certo? Tem pessoas que gostam de fazer essa dobrinha aqui com um biquinho bem fininho. É opção. Também não fica feio. Certo? Aqui. Ó. Mas, Fátima, fica legal sem frisador? Fica, claro que fica. Agora, na minha opinião, com frisador fica mais bonito. Mas, também não fica feio sem frisador, pessoal. Certo? Então, depois que vocês fizerem muitas mesmo dessas pra vender, vai juntando um trocadinho pra justamente fazer o quê? Comprar o frisador. Comprar o frisador, né? Quando tiver condições. Mas, não vai deixar de fazer suas artes, decoração, né? Porque não tem frisador. Então, aqui eu corto até aqui no meio, ó. 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 Não chega nem ser totalmente no meio. Ó. Certo? Ok? Essa aqui também já tá cortada. Tudo direito. Ai, Fátima! E o botão? Como é que eu vou frisar o botão? Como é que eu vou fazer o botão se eu não tenho um frisador? Não tem problema. Aqui está o molde do botão P. Também está disponível no meu blog. Ó o que é que iremos fazer. Prestem bem atenção. Pega a chapinha. Pega o polegar e o indicador pra cá. Esfriou, esfriou. E ficará assim, ó. Igual como essa daqui que eu já fiz, ó. Pega aqui, depois de quente, depois de esquentado, o EVA. Pega o dedinho, polegar e o outro aqui ajudando e faz isso, ó. E fica assim. Certo? Ó aqui, ó. Vou desfazer e fazer de novo pra vocês aprenderem. Aqui a chapinha. Pega o dedinho aqui. O polegar e o indicador junto com o outro polegar da outra mão direita e faz isso, ó. Certo? Deixa eu desligar aqui a chapinha. E vamos lá. Prestem bem atenção. Ok? Pronto. Agora vejam só. Aqui a folhagem. Olha uma dica que eu vou dar para vocês. Sobre a folhagem. Aqui, ó. Essa daqui. Como fazer sem frisador. Certo? O molde também vou deixar disponível no meu blog. Vai estar logo na descrição do vídeo, pessoal, o link do meu blog para moldes e a minha fanpage. Então, o moldes eu só coloco no meu blog. É só clicar lá, me seguir, digitar os e-mails de vocês. Que todas as vezes, quando tiver moldes ou novidades, eu sempre coloco no meu blog e vocês irão receber notificação nos seus e-mails. Certo? E também se inscrevam aí no meu canal. Ao clicar na palavrinha inscreva-se, que diga, automaticamente tem um sininho ao lado. Vocês clicam aí no sininho para receber notificações das minhas vídeos-aulas. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar o arame encapado na folhagem. Certo? Aqui. Ó. Coloca aqui o arame encapado. Certo? Essa sobra eu vou cortar. Estou usando a cola Tecbond número 2. Pronto. Está aqui. Eu vou cortar aqui, que não me interessa. Certo? Eu vou deixar aqui de lado. Ok? Aqui. O que é que eu irei fazer, pessoal? Prestem bem atenção. Com o pincel pituar da Condor, número 2, 462, a minha parceira Condor. Eu amo esses pincéis. Isso aqui é o pituar. Número 2, 462. Amo mesmo de paixão. O que é que eu irei fazer, pessoal? Eu irei aqui com o meu giz pastel, oleoso. Vou pegar aqui a cor. Deixa eu ver que cor é essa. Essa aqui é marrom. Vou colocar aqui. Certo? E fazer isso. O que significa isso? Significa que é outra dica que eu estou dando. Todas as minhas vídeos-aulas, eu gosto de dar dica. Certo? Irei fazer isso. Certo? Aqui. Vocês irão ver. Aqui em cima, não. Aqui também. Atrás. Caso deseje. Certo? E ficará assim, ó. Nos outros, eu irei fazer. Na outra folhagem, eu irei fazer também. Certo? Então, até aí, tudo ok. Né, pessoal? Vamos lá. O que é que iremos fazer agora? Muita atenção. Com a ajuda do palito de churrasco. Certo? Isso aqui é a folhagem sem frisador. Vou ligar de novo minha chapinha. Certo? Aqui. E com a ajuda do palito de churrasco, eu irei ensinar vocês uma outra técnica, que caso vocês desejem fazer sem frisador, vai ficar show de bola. Certo? Agora, repetindo. Com o frisador, fica mais bonito. Não fica feio sem frisador. Só fica mais bonito com o frisador. Somente. Ok? Então, vamos lá. Aqui, vou esquentar. Tá esquentando a chapinha. Pronto. A chapinha esquentou. Então, muita atenção. Ó. De um lado. E aqui, com a ponta do palito de churrasco, vocês irão fazer isso devagar, sem rasgar. Dando espaço de mais ou menos meio centímetro. Certo? Sem rasgar. Levemente. Vem aqui do outro lado. Ó. Levemente. Ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Ó. Eu vou mostrar a vocês. Certo? Precisa muita força, não. Levemente. E aqui, um risco aqui no meio. Ó. E ficará assim, ó. Certo? E com a ajuda da tesoura decorativa, aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Diminuou um pouco. E dando justamente, aqui, ó, esse detalhe, colocando esse detalhe dessa tesoura decorativa. Certo? Dando um visual melhor na folhagem, certo? Já que está sem frisador. Como essa daqui, ó. Já cortei também, só não pintei. Vou pintar agora. Ó. Pintar só não. Aliás, esfumaçar com... Já tem aqui, já está sujinho aqui, ó. Com giz pastel oleoso, marrom. Só vou dar aquele envelhecimento bem de leve. Ó. Certo? Não quero muito, não. Então, até aí, tudo ok, né, pessoal? Agora, vamos para a montagem. Certo? Certo? A montagem. Pega um pedacinho de arame 18, só para me ter apoio, ok? Ó. Depois eu vou cortar aí o excesso de arame 18. E vamos começar a montagem da rosa mirim sem frisador. Preste bem atenção. Aqui, ó. E aqui. A mesma montagem que eu faço com... Deixa eu tirar daqui, ó. Para poderes vocês visualizarem. A mesma montagem que eu faço com... Como faço com frisador. Que tem aqui no meu canal, ensinando com frisador. Certo? Coloco aqui, pouquinho a cola. Giro. Venho, 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 venho. Aqui. Pouquinha a cola, porque senão vai colar o dedinho. E ficará assim. Certo? Venho com o outro. Fechando aqui, ó. Colocar aqui. Fechando. Coloco agora nesse daqui, só nas laterais, pouquinho. Pouquinho. Venho. Na mesma altura. Fechando. Coloco a colinha aqui. E fecho. Depois venho com o último. Aqui. Colinha também nas laterais. Pouquinho. Venho aqui e abraço esse. Porque na rosa mirim, eu uso somente três pétalas do botão. Três só. Ó. Três. Certo? Deixa eu mudar pra cá. Pronto. Aqui tá resolvido. Certo? Aqui embaixo eu vou deixar só um pouquinho colado, porque isso aqui eu vou cortar o excesso. Quando eu for colocar, começar a colocar na presilha. Ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro à primeira pétala. Que eu cortei até aqui, ó. Até o meio não. Certo? Aqui, ó. Ok? O que é que eu irei fazer? Irei fazer isso aqui, ó, pessoal. Furar. Cortar um pouquinho. Aqui o fundinho, ó. Cortar o fundinho aqui. Certo? Colocar aqui. Subo um pouquinho. Aqui na primeira emenda. A primeira aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a primeira, ó. Eu colo aqui ao lado. Cadê a cola? Um pouquinho de cola. E colo. Deixa o botão um pouco pra baixo, viu? Ó. Depois venho com essa daqui. Um pouquinho de cola aqui embaixo. Tem vídeos aqui no meu canal ensinando a fazer aqui essa rosa, viu? Com frisador. É a mesma técnica. Depois venho com a outra. Colo aqui também por dentro. Depois venho com a penúltima. Aqui por dentro. Ó. E venho com a última. Colocar um pouquinho de colinha aqui. E ficará assim, ó, pessoal. Ó. Certo? Então, vamos vir com a outra. São três. Subo. Subo. Ela. Intercalo. Aqui. Intercalo. Entre um espaço e outro. A pétala. Nesse espaço aqui da anterior. Coloco uma pra fechar. Certo? Me certifico que tá tudo certinho. Intercalada. E coloco polinha aqui no pezinho, ó. 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 Certo? E faço isso, ó. Ah, fato. Vai amassar? Não vai. Não se preocupe que não vai amassar. Certo? Aqui. E ficará assim. Depois dou um ajustezinho aqui. Porque às vezes a colinha pega... Pronto. Deixa eu ver se tá tudo ok. Pega um pouquinho aqui. E pronto. Ótimo. Ó como fica. Essa aqui pegou um pouquinho mais aqui em cima. Ó que a cola... Pronto. Resolvido o problema. Ó aqui. Agora venho com a última. Corto também aqui no fundinho. Um pouquinho. Quando é com frisador, o frisador mesmo... Depois que frisa, ele mesmo mostra onde tem que cortar, né? Agora aqui eu estou ensinando sem frisador. Ó. Coloca a colinha também aqui no fundinho. Aqui, ó. Bem aqui. Cuidado pra ela não descer aqui a cola. Porque senão vai colar até em cima na pétala. Não é pra colar. E intercalo. Entre uma pétala e outra. Eu vou intercalar. Pronto. Intercalei. Agora vou colar. Colei. Ó. Fica show de bola. Ó aqui, ó. Não vou colocar sépla, porque é presilha de cabelo. Eu não vou colocar. Certo? Então, o que é que eu faço, pessoal? Com o meu alicate. Eu corto esse excesso. Eu só quis esse excesso de arame 18. Só pra um apoio. Corto aqui esse excesso de EVA que foi do botão. Não tem dificuldade nenhuma. Certo? Aqui. Corto esse excesso. Dobra aqui essa pontinha. Que não me interessa. E tá aqui pronta. Ó. Certo? Agora o que é que iremos fazer, pessoal? A presilha. Sobre a presilha. Tá vendo aquele retalho de EVA? Que eu tinha sobrado aqui da folhagem. O que é que eu faço? Eu pego a presilha. Coloco aqui no EVA. Meça aqui direitinho, ó. Ó. E corto. Agora, muito cuidado, pessoal. O acabamento é fundamental. Quando a gente pensa que o cliente ou a cliente não vai... Ah, não vai observar o acabamento. Observa assim. Certo? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Uma outra dica. Ó. Vai ficar aqui. Fato não vai aparecer, não. Mas não é assim, não. Vocês vão colar aqui essa tira. E vamos cortar o excesso. Certo? Então, com a ajuda da cola instantânea, a Tec Bond número 2. Vamos colar. Pronto. Colado aqui. Certo? Olha aqui. Agora, vamos cortar esse excesso aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Tem que ficar rente com a medida da presilha. Não pode, por hipótese nenhuma, ó. Olha como fica. Certinho. Tirar aqui. Ah, mas não vai aparecer. Mas o cliente ou a cliente pode olhar. Né? Olha aqui. Ok? Então, até aí, tudo bem. Vamos agora pegar aqui a folhagem. Aqui é o lado que abre a presilha, ó. Certo? Então, eu posso colocar ou assim. Aí é opcional. Certo? Ou assim. Eu vou colocar assim, porque depois eu vou fazer isso, ó. Vou fazer isso aqui. Levantar uma, abaixar outra, ou vice-versa. Certo? Eu vou colocar aqui um pouquinho de lado. Então, vou colar. Por último, eu vou também passar uma dica para vocês. Certo? Outra dica, né? Como eu disse a vocês, que eu gosto de sempre dar dicas nas minhas vídeos-aulas. Quando precisa dar dicas, eu dou. Para vocês, iniciantes, aprenderem bem. Assistindo minhas vídeos-aulas. Com os vídeos, assistindo os vídeos, aí vocês vão fazendo suas artes, vão vendendo. Certo? Arranjos, decoração. Né? Aqui. E pressiona bem. Ó. Pressiona bem. Para colar. Colou. Aqui, ó. Como fica o acabamento perfeito. Certo? Tá aqui. Pronto. Agora, vou dar uma outra dica. Prestem bem atenção. É muito importante essa dica. Essa dica é sobre essa resina. Resina, vocês já devem ter observado, que eu uso muito. Tanto ela, como o spray também, que eu uso resina impermeabilizante. Certo? Vou colocar um pouquinho aqui. E com a ajuda do pincel macio, ó. Pode ser qualquer pincel, por tanto que seja, macio. E faço isso aqui, ó. Que vai dar um brilho na minha presilha de rosas. De rosa, né? Rosa em EVA. Tá vendo? Pode passar. E dependendo do tempo, pelo menos quando aqui em Recife o tempo tá muito quente. Em mais ou menos uma hora. Eu vou dizer uma hora. Fica um brilho fora de sério. Um brilho maravilhoso. E depois aqui, ó pessoal, ó. Pode ver. Por isso que é bom o pincel macio. Certo? Que por dentro, ó. Depois de uma hora aqui, uma hora de ter passado essa resina impermeabilizante à base de água. Fica um brilho que fica show. Eu passo também muito nas minhas fofuchas. Fica show. E também tem um spray aí que eu já mostrei aqui no meu vídeo. Um spray maravilhoso. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu guardar aqui. Coloca aqui. Certo? Eu não deixo de ter essa resina. E também um spray. Muito bom. Agora depois, quando ela secar, certo? Que agora eu pintei. Eu pintei não. Eu passei a resina impermeabilizante. Então, depois que enxugar, secar bem, que diga. Aí eu vou colocar aqui no meio, pessoal. Vejam só. Aqui no meio, essa meia pérola aqui, a cor dela aqui é prateada. Ó. Eu vou tirar, vou colocar pra ficar assim, ó. Certo? Ó, nessa vermelha. Ó, nessa vermelha amarela que eu botei, ó. Aqui nessa vermelha aqui, ó. Então, eu vou esperar um real comprar essa cartela aqui em Recife. Um real. Certo? Foi um real, um real e cinquenta. Um real, um real e cinquenta, creio eu. Eu tô bem lembrado. Foi agora há pouco. Ok? Olha aqui. Fica show. Essa aqui tá, deixar enxugar, né? Deixar secar. Aqui. E fica perfeito. Depois começa a ter aquele brilho. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Simples, porém, de um grande valor pra vocês que são iniciantes. Por que de um grande valor? Porque se não tiver condições de comprar o frisador, não tem problema. Faz sem frisador. Agora, deixando claro. Com o frisador fica mais bonito. Não é verdade? Também não fica feio sem frisador. Então, por favor, dê um joinha aí. Compartilhe meus vídeos, esse daqui, os demais que eu posto. E até a próxima aula, se Deus permitir. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.